E hoje em dia eu considero o Quarteto em Si o primeiro quarteto local feminino de grande qualidade que houve no Brasil. Meu sonho era ter uma música cantada no Quarteto em Si. Era o aval que um jovem compreensor procurava naquele tempo. Oi pessoal de Floripa, eu sou Sinara do Quarteto em Si. E quero convidar todos vocês para o nosso show dia 10, sábado próximo, aqui no Café da Curte. É um prazer enorme estar com vocês, principalmente porque fomos convidadas através da banda querida Sabor Brasil, que estão aqui ao lado. Então, eles honram a nossa música. Estaremos aí então dia 10, não percam. Vai ser ótimo. Música Tchau, tchau.